Olá, está começando mais um Cenários. Eu sou a Kérlia Chaves, editora-chefe na Trends. Quem está aqui comigo hoje é o Marcos Jacinto de Souza, secretário-executivo do Desenvolvimento Agrário do Ceará, e o Amilca Silveira, que é o presidente da FAEC. O tema de hoje é a agroindústria alimentar no Ceará. Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados e a você que está nos assistindo. Tudo bom, Marcos? Seja bem-vindo ao Cenários. Olá, Kérlia. Obrigado pelo convite, pela recepção e pela oportunidade de dialogarmos um pouco sobre o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Oi, Amilca. Tudo bom? Seja bem-vindo. Novamente, aqui ao Cenários. O Amilca já participou algumas vezes com a gente, não foi? Foi sim. Obrigado. Boa tarde. Então, vamos lá. Gostaria de começar o Cenários perguntando para vocês qual o impacto da agroindústria alimentar cearense na sociedade e no meio ambiente. Bem, Kérlia, é importante destacar de antemão a importância, de fato, do programa de trazer para o debate um tema tão importante, tão significativo, quando se pensa no desenvolvimento do Estado do Ceará. E nós, logicamente, pela missão e pelo papel histórico que a Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará desempenha nessa perspectiva do desenvolvimento do campo, a gente sempre tem atuado sobre o viés da agricultura familiar. Então, para nós, de fato, é um segmento muito estratégico, importante, que tem, de fato, desenvolvido a sua contribuição para esse processo, né, tanto ambiental como de geração de trabalho, de geração de renda, no nosso Estado do Ceará. Só para você ter uma ideia, nós temos, segundo o Censo Agropecuário do IBGE 2017, os últimos dados, né, nós temos no Estado do Ceará cerca de 297, quase 298 mil estabelecimentos da agricultura familiar. Isso representa aproximadamente 75,5% de todos os estabelecimentos agropecuários que a gente tem no Estado. Então, isso representa, do ponto de vista de trabalho e de renda, grandes oportunidades também no campo, né, para se ter uma ideia, quase 700 mil ocupações são geradas no meio rural cearense a partir desses estabelecimentos da agricultura familiar, né, do ponto de vista da renda, supera 2,2 bilhões, representa 39, quase 40%, né, da renda gerada pelo sistema da agropecuária do Estado do Ceará. Então, esses são dados muito significativos, muito importantes, que a gente precisa olhar para eles, dando, de fato, esse elemento estratégico que ele tem e podendo também, inclusive, buscar como que a gente consegue ampliá-los, né, na perspectiva do suporte e do apoio a toda a agricultura familiar. Fora isso, eu acho que tem outros elementos que a gente considera também muito estratégicos. A agricultura familiar é um segmento fundamental na perspectiva da garantia da segurança e da soberania alimentar da população, sobretudo a população que vive no campo, mas também nessa relação com a cidade, também trazendo esse elemento da segurança alimentar para a cidade, né. A agricultura familiar também tem se considerado também como um segmento que atua muito fortemente na perspectiva do cuidado com os bens naturais, com os ativos que a gente tem, que estão relacionados ao desenvolvimento, a água, a terra, as florestas, enfim. Então, a agricultura familiar também desempenha um papel fundamental na preservação, no cuidado dos bens naturais que a gente tem, pensando, inclusive, a nossa realidade semiárida também que nós temos aqui no nosso estado. E, por último, talvez um elemento que para a gente também é muito importante, é a agricultura familiar também como responsável pela proteção da agrobiodiversidade. A agricultura familiar é plural, ela é diversa. Enquanto isso, ela também cumpre um papel muito significativo na proteção dos bens naturais também, na preservação e na difusão da nossa agrobiodiversidade. E para nós que fazemos a Secretaria do Desenvolvimento Agrário, pensar a produção de alimentos na perspectiva da sustentabilidade é, de fato, pensar nessa relação cada vez mais próxima, cada vez mais correlacionada também com a questão, com as questões ambientais, pensando também a sustentabilidade. Então, por esses motivos, nós não temos dúvida, de fato, dos impactos e da importância que tem a agricultura familiar nessa perspectiva da sustentabilidade, da garantia de direitos também, de segurança alimentar e nutricional e de renda para a população do estado do Ceará. Bom, Kerv, nós achamos aqui na Federação da Agricultura o seguinte, que às vezes foi muito injustiçado, inclusive pelos jogos de número que teve aqui, inclusive o IBGE, quando não agregou a água, a indústria, ao agronegócio. Isso representa 10,1% da economia do Ceará. Isso é muito importante. Hoje, se você vê o que acontece em todo o complexo do agronegócio, nós representamos 19,1% da economia do estado do Ceará. Isso é muito importante. Eu sei que o senhor Marcos está falando, e ele tem muita razão no que ele está falando, mas para nós, a agricultura familiar faz parte de um agro inteiro, e a gente não tem essa divisão, e não é interessante para nós dividirmos o agronegócio entre pequeno, médio e grande. O grande negócio da agroindústria, para nós, é a agregação de valor. Isso é necessário, seja lá que tamanho for. Eu sou uma das pessoas que, inclusive, contra a mão do que tem aí, sou contra a exportação de soja. A soja, quando ela é exportada em matéria como ela é, vai servir de matéria-prima, que são um grande consumidor da soja, para servir de ração para porco, principalmente para suíno. São 60 bilhões de dólares. Só para você ter ideia, o estado do Ceará, a sua arrecadação, são 27 bilhões de reais. Imagina que os caras aqui exportam 60 bilhões de dólares de soja, no complexo soja. Isso poderia agregar valor aqui, passando pela agroindústria no Brasil. Então, nós avaliamos, a agroindústria é importante, nós somos 395 mil estabelecimentos rurais, e o que o Marcos falou, são os estabelecimentos de agricultura familiar. E então, nós somos aqui, na sua grande maioria, pequenos produtores rurais. E esses produtores rurais, de muitos produtos que tem, e começou isso na Castanha de Caju atrás, e hoje, depois, fez 24 grandes indústrias no Ceará, que são agroindústrias. E essas 24 agroindústrias, hoje, se resume a quatro. Então, essa preocupação que a agroindústria seja desenvolvida e que traga muita renda para o Ceará, ela é pertinente. Se não bastasse, hoje, nós temos algumas grandes agroindústrias aqui, como é o caso do Eno Dias Branco, que tem 32% da massa do Brasil, das massas do Brasil inteiro. São grandes agroindústrias que, eu sempre digo que o café da manhã do brasileiro é cearense. As três corações, fatura R$ 3,7 bilhões, produz pouco café no Ceará, mas está aqui, situada aqui no Eusego. É importante que é uma grande agroindústria. Então, nós achamos que, independente da agroindústria ser pequena, para a agricultura de subsistência, para o camarada que está fazendo só o seu agronegócio ali, mas agregando valor, e para a grande agroindústria feita em Eno Dias Branco, ou café Santa Clara, é importante que agregue valor para que deixe renda ao produtor. Sabe por quê? 66% da pobreza desse Estado está nas zonas rurais. É preciso que esse povo ganhe erro. Isso não é palavra feia. Isso é vida digna para pequenos produtores rurais e para produtores rurais. Então, nós precisamos que esse 66% da pobreza do Estado do Ceará, que foi, infelizmente, fruto de falta de visão, de falta de prioridades. Eu digo isso, não é com bom grado, que acho que o governo que passou poderia ter uma visão melhor para ajudar melhores produtores rurais. E a agroindústria é uma delas. Não estou falando do tamanho do produtor, mas o foco. O que a indústria, e a industrialização aqui no Ceará, é as custas de incentivos fiscais. Isso não é sustentável. Isso não é saudável. Nós precisamos ter essa necessidade. Só para você ter ideia dos números aqui, a caça de agricultura no Estado do Ceará representa 43% dos produtores de camarão. Representa 43% do camarão do Brasil. E na sua grande maioria são pequenos produtores. Eles precisam agregar valor para os produtores. Hoje, ele vende esse produto dele, o camarão, se não passa pela agroindústria. A agroindústria é importante, ela é necessária, melhora a renda do pequeno produtor. Pegando o gancho no número que a Milka divulgou aqui para a gente, de acordo com o Centro de Inteligência e Inovação no Agronegócio, o setor responde por 19% do produto interno bruto do Estado do Ceará. E aí, eu pergunto para vocês, com a participação dos poderes público e privado, no caso, os dois representantes da gente aqui, no fomento da agroindústria no Ceará. Aí, o Marcos explica para a gente o viés público e o a Milka, o privado. Tá bom? Veja, eu acho que esse é um debate muito estratégico e que, de fato, a gente precisa comentá-lo a todo momento, porque a gente precisa construir ações com resultados cada vez mais eficazes. E essa conexão do público, do privado, na relação com a sociedade civil organizada, eu acho que tem, de fato, um potencial muito grande para que a gente possa ampliar e para que a gente possa sempre fazer mais. Mas, assim, olhando nessa perspectiva do papel do Estado e aí o Estado em suas três esferas, não pegando apenas um ente, mas em todas as suas três esferas, a gente tem o entendimento de que, assim, o Estado tem um papel fundamental. Sabe que é, de fato, esse papel de fomentar, de dar suporte, porque nós precisamos entender a atividade agropecuária como atividade com potencial muito grande. de a gente avançar cada vez mais na qualidade dos produtos, dos serviços que a gente desenvolve, na produtividade, na ampliação da produtividade, que é uma questão que nós precisamos avançar, de fato, e com o elemento central que o doutor Amil traz na primeira questão, que é a capacidade de geração de renda. Nós não podemos pensar a agropecuária, nós não podemos pensar o desenvolvimento do campo sem a capacidade de gerar oportunidades e de gerar rendas. Então, nessa perspectiva de ser esse elemento de fomentar, de dar suporte às ações, o Estado tem um papel fundamental na nossa visão de, através das políticas, através das ações estruturantes, de fato, garantir esse suporte para que a gente tenha esses elementos de ampliação de qualidade, de produtividade, também de geração de renda no campo. E, assim, nessa perspectiva das políticas, eu acho que a gente tem avançado de forma significativa e tem um campo muito grande para que a gente possa ainda ampliar. Se a gente olhar para o papel da Secretaria do Desenvolvimento Agrário dos últimos seis anos, desde sua reformulação em 2006, início de 2007, a gente percebe, de fato, que essa Secretaria tem cumprido um papel muito significativo a partir dessas ações, a partir de políticas que são políticas de continuidade, mas também de projetos estruturantes. E aqui eu queria, de forma rápida, elencar alguns, por exemplo, o programa Hora de Plantar, uma política contínua no Estado do Ceará que faz a distribuição de sementes para a agricultura familiar, para a produção principalmente a produção vegetal. Então, é uma política de continuidade que tem um papel importante nesse suporte na perspectiva dos insumos que é um elemento fundamental para a produção. Quando você pensa o final da cadeia, a gente tem o programa Garantia Safra, que também é um elemento importante porque ele garante uma renda mínima para o agricultor em caso de perda de safra, seja por excesso, seja por deficiência de chuvas por deficiência hídrica. Então, uma política também continuada que tem um papel muito importante nessa perspectiva da segurança, do seguro, da garantia de fato de uma renda mesmo no caso de perdas. e assim como também projetos estruturantes que a gente tem aqui na Secretaria, como por exemplo o Projeto São José que está na Projeto São José 3 numa segunda etapa que o seu objetivo principal tem relação direta inclusive com isso que o doutor Amil trouxe anteriormente que é a questão da agregação de valor, da agroindustrialização como elemento de agregação de valor e fornecimento ao mercado, inserção mercadológica como elemento de geração de renda para a agricultura familiar, para a agropecuária. Então, esse projeto São José nessa etapa ele vai de forma direta apoiar 250 empreendimentos agrícolas de forma coletiva no Estado do Ceará para que eles possam de fato ampliar sua capacidade de agregação de valor e também a capacidade de inserção mercadológica nos vários níveis de mercado, seja os circuitos curtos a partir da comercialização da própria comunidade, nas feiras, seja o mercado institucional através do programa de aquisição de alimentos e também o penais, seja também no mercado convencional através dessa relação de fato com o privado. Então, a gente entende que ações como essa de fato têm um potencial muito grande de agregar e de contribuir e isso naturalmente precisa ser conectado com serviços que de fato podem garantir essa sustentabilidade também, essa ampliação das ações. Então, é fundamental que o Estado tenha uma terra de qualidade que de fato atenda a realidade às necessidades, uma assistência técnica, uma extensão rural que de fato dialogue com essa realidade possa cumprir o seu papel. Crédito é fundamental, nós precisamos de fato ampliar cada vez mais as ofertas de crédito para que os produtores, os agricultores tenham nesse elemento a condição da sustentabilidade e de ampliar a sua produção. E naturalmente condições também de acesso ao mercado, nos vários níveis, nas várias estratégias de acesso ao mercado. Então, a gente entende que isso é fundamental que o Estado de fato se coloque à disposição a partir da sua missão de fato que é dar todo esse suporte. Um elemento fundamental que eu acho que o doutor Amilka deve ter também uma relação direta com isso é que nós precisamos pensar o processo de mecanização no campo. Nós precisamos pensar máquinas, equipamentos adaptados à nossa realidade de semiárido, de agricultura familiar, de agronegócio, mas que de fato também possam dar esse suporte à mão de obra para que a gente tenha cada vez mais qualificação e para que a gente tenha cada vez mais resultados pensando todos os processos agroindustriais no Estado do Ceará. Marcos, rapaz, eu primeiro queria dizer para você o seguinte, nem lhe conheço, mas estou muito feliz de ver você falando dessa forma, porque eu gostaria realmente de imaginar que o pequeno produtor rural tivesse esse foco de negócio, de ganhar dinheiro, sobreviver para dar uma vida melhor e eu estou vendo ele. Então, eu nem lhe conheço, amigo, se eu já lhe conheço, me perdoe, eu não estou me lembrando aqui de você, mas fico muito feliz de ouvir você falando dessa forma. Mas eu queria dizer aqui duas coisas, que primeiro é o seguinte, de fato, o Estado pode contribuir muito, eu acho que ele deve contribuir em alguns aspectos. Primeiro, eu estou falando disso de modo geral e quando eu falo de modo geral é o seguinte, eu tenho um amigo que é produtor rural, e eu faço esse bom isento para todos. Lá na Serra Grande, na Serra de São Benito, ele tem 14,5 hectares. Esse 14,5 hectares dele custou 30 milhões de reais para ele plantar. Produz pimentões, pimentões, vende por unidade. E uma propriedade lá no interior do Tixadá, por exemplo, que é a minha terra, de 10 mil hectares não é a metade desse dinheiro. Então, para nós aqui na Federação da Agricultura não é a área que mede o tamanho do produtor, são as suas rendas. quem ganha mais e quem ganha menos. É assim que nós atingimos o nosso público. Então, pensando nisso, é muito importante ao pequeno produtor que está lá a assistência técnica. Isso é um negócio muito importante. Nós estamos tentando fazer isso no SEBRAE, no SENAR, mas infelizmente nós não temos perna para tudo. A nossa meta é atender 12 mil produtores, que é muito pouco do que precisa ser atendido no SEBRAE. Então, a assistência técnica que o Estado pode cooperar é muito importante. O crédito, que o Marcos falou, é outro negócio fundamental. O crédito que seja bem aplicado, ela traz o resultado imediato. E a outra tecnologia. Cada dia que passa, realmente as coisas estão ficando mais tecnológicas. Agora, a partir do mês de maio e junho, nós estamos treinando ao povo do Ceará pelo SENAR, fazendo capacitação para cooperar drones. Porque chegou um advento, é um negócio que os tratores no futuro vão servir para a terra, para plantar talvez, mas para pulverizar, para semear, para, inclusive, adubar, poderá ser feito por drones. Então, nós temos que preparar o cearense para atender isso. E já já vem os autônomos, os tratores autônomos, que já tem muitos por aí, vão chegar no Ceará e nós temos que estar preparados para essa nova realidade. Cada dia que passa, dificuldade de mão de obra no campo, e as pessoas têm que operar. Tem fazenda aqui no Ceará e tem 8 mil funcionários de carteira assinadas. Muita gente operar isso em um período que é muito complicado. Esse é um fato e o governo tem que operar nisso, tem que ajudar, inclusive, na assistência técnica. Mas uma coisa que o governo tem que fazer, e é muito importante para o produtor rural, inclusive para a agroindústria, para que a cadeia toda funcione, é a desburocratização. Não é possível que em 2023 nós tenha uma burocracia excessiva que tem no Ceará. E nós não temos culpa, eu disse isso para o governador, que foi um cara muito sensível, inclusive, que começou, que nós, produtores rurais, não temos culpa pela burocracia do Estado. Só para você ter ideia, 93% das fazendas do camarão desse Estado não tem licença ambiental. Não é possível isso, porque aí eu não consigo ir para a Creta, eu não consigo fazer nada, eu tenho que fazer com recurso próprio e peço um investimento. Esse é um fato que o governo pode cooperar muito. Nós aqui da Federação da Agricultura estamos pensando muito na agroindústria como a atração de investimentos. Fizemos aqui um setor e eu convido a você, Marcos, ao secretário Moisés, que se quiser vir conhecer, será um prazer. Nós estamos fazendo um setor chamado Ciago, Centro de Inteligência do negócio do Ceará. A ideia desse setor é que ele tenha os dados do Ceará. Só para você ter ideia, 49,61% de toda a FLV, FLV é frutas, legumes e verduras, consumido no Ceará, é provínio de outros Estados. Ora, se eu tenho um mercado consumidor que é o mais importante, vamos produzir aqui no Ceará. Mas o que? É preciso ter esse número para, inclusive, atrair investimento para o Ceará. 48% dos produtos lácteos também são produzidos em outros estados. 46% dos frangos ou derivados são vindos de outros estados. Então, a esses produtos, nós temos que agregar valor aqui, colocando, inclusive, o pequeno produtor, o grande produtor, para ser parceiro das grandes agroindústrias, podendo, inclusive, fornecer. É um bom exemplo aqui que, às vezes, eu diverjo dela e tal, pela questão de preço, mas ela faz um papel social muito grande, que é a Bretânia, que recebe aqui, só aqui no Ceará, em torno de 750 mil litros de leite. É muito leite, é muito importante e que outras grandes agroindústrias venham a partir do modelo de negócio, ganhem dinheiro e ajudem o produtor rural a cada dia estar mais forte e trabalhando e levando renda para o campo. E como que o agronegócio, a agroindústria, ela contribui para a geração de emprego e renda no Estado? A gente sabe que ela, como a gente citou na pergunta anterior, ela é responsável por 19% do PIB estadual. Então, como que essa, vamos dizer, essa potência econômica que a gente tem aqui, como que ela contribui para a geração de emprego e renda aqui no Estado? Eu acho que esse é um elemento, sem dúvida, central no debate, nessa perspectiva da sustentabilidade e da continuidade das ações no campo. Mas, assim, os números que estão aí, eles trazem para a gente a dimensão dessa importância estratégica que tem o setor da agropecuária no Estado do Ceará, pelo número que você coloca de contribuição ao produto interno bruto, mas também pelas próprias relações mais localizadas também que existem nos pequenos municípios, sabe? E, assim, é um potencial que, não é um potencial que está centralizado, mas é um potencial que está descentralizado. Então, se você pega a agricultura familiar, ela está presente em todo o Estado do Ceará. Então, eu acho que isso é algo muito significativo e com essa capacidade, de fato, de promover a ocupação do campo. Então, como a gente falou, se juntar tudo aí, só na agricultura familiar, quase 700 mil ocupações, segundo o Censo Agropecuário de 2017. Mas isso não é o suficiente, eu acho que tem potenciais e tem possibilidade para a gente avançar de forma muito significativa. Então, eu acho que a gente precisa de fato olhar para esse potencial que existe, para essa realidade, essa contribuição que já é muito significativa, mas também de que forma a gente consegue dar o suporte para que essa ampliação, de fato, ela aconteça. Então, eu acho que, assim, os números, eles trazem isso. Então, se você pega e juntando tudo, é mais de 5 bi de contribuição direta ao PIB do Estado, da agricultura familiar supera 2,2. Então, é um potencial muito grande. Mas, assim, quando a gente olha para essa perspectiva de fato da agricultura familiar, não é só a relação de geração de renda que a gente consegue mensurar economicamente, mas, principalmente, quando a gente pensa no momento atual de debate nessa relação, inclusive, do desenvolvimento, mas que seja um desenvolvimento sustentável, que olhe para os ativos ambientais, que olhe para a questão energética, que olhe para a questão climática, tem também contribuições que a gente não consegue mensurar, mas que são contribuições também muito efetivas, né? E com um potencial muito grande também. Então, quando você pensa a questão dos serviços ambientais mesmo, né? Que eu já coloquei anteriormente, mas isso é fato. Então, quando você pensa a agricultura familiar, tem essa relação direta com o cuidado, com a preservação, com a realização dos serviços ambientais que estão nessa perspectiva também da preservação, né? Então, o cuidado com a gestão das águas, né? A questão das florestas, a questão dos solos, enfim, todos os bens naturais, né? A biodiversidade como elemento também importante na preservação, que são questões que, sim, a gente não consegue mensurar, né? Mas que elas têm também o potencial econômico, porque a partir dessa ação de equilíbrio, a gente consegue avançar de forma muito significativa, né? Na produção, nas relações sociais, na geração de renda, mas também no pensar em outras atividades que também são importantes, né? Para a agricultura familiar, né? Para o desenvolvimento do campo, enfim. Então, eu acho que essa contribuição também que a gente não consegue mensurar, ela tem esse potencial de contribuição muito grande também para o equilíbrio, né? para os ecossistemas, pensando a questão do clima, a distribuição equitativa também dos bens naturais, nessa perspectiva da sustentabilidade, da geração de renda e da contribuição como um todo da atividade, né? Para o desenvolvimento da sociedade, né? Então, eu acho que são elementos, assim, centrais, importantes e que é necessário, de fato, a gente trazer para o desenvolvimento. Eu acho que nós estamos falando aí do que você falou, foi 19,1% do PIB é o agronegócio inteiro, agropecuária 5,3%, agroindústria 9,8% e o serviço ligado a isso é 4%, isso representa 49 bilhões de reais, é muito dinheiro. Então, na verdade, o que eu acho, o que a contribuição à agroindústria, esse sistema e essa cadeia produtiva do produtor rural com a agroindústria ela é fundamental. E isso independe do tamanho realmente de fato da agroindústria. Então, vamos um exemplo aqui que eu acabei de falar da própria Betânia. A Betânia, ela recebe leite de produtores de 50 litros a gente que produz 30 mil litros que eu conheço. Então, ela recebe e aí ela remunera às vezes o que produz mais um pouco mais o que produz menos um pouco menos eu compreendo isso. Isso é a logística que também é logística às vezes é onerosa. Muitos produtos do agronegócio a logística representa muito. O leite é um desses produtos que a logística representa muito. Bom, mas ele tem uma cadeia produtiva e que termina na agroindústria ou bem dizer no nosso centro termina na agroindústria porque depois tem um consumidor que é muito importante para a agroindústria a sua sobrevivência e a sua eficiência para o produtor rural. Ele vai ter a tranquilidade do pagamento vai ter a tranquilidade do fornecimento e essa cadeia que a agroindústria pode fazer ela é fundamental. Deveria ter inclusive outras cadeias produtivas que fosse tão bem avaliado ou pudesse servir ao produtor rural ao feito o que acontece ao leite do Ceará. não estou entrando aqui no mérito do preço mas poderia ser. Camarão é uma dessas cadeias que tem uma perspectiva e que podem fazer isso no futuro ter grandes frigoríficos que possam beneficiar um camarão e mandar para lá. Aos passados ao passado Ceará há 15 anos atrás exportava 30 milhões de dólares de camarão. O Equador exportava 90 milhões de dólares três vezes mais que o Ceará. Hoje as exportações do Ceará inteiro são quase 2 bilhões de dólares. Só o Equador só de camarão está exportando 5 bilhões de dólares. E sabe quanto é que o Ceará está exportando de camarão? Zero. Então é isso que nós não queremos. Nós queremos as água indústria puxando o crescimento. Um bom exemplo de água indústria aqui no Ceará é a água indústria da fruticultura alguns setores da fruticultura. Aqui no Ceará existe uma empresa chamada Nutrilite que é de uma americana chamada Emery que ele beneficia acerolas orgânicas. Isso é a vitamina C. Com o advento da pandemia a procura estourou. Hoje tem oito compradores de acerola no Ceará. Calgo em torno de 3, 3,50 ao quilo da acerola B. É um negócio fantástico. E aí essa acerola sai toda daqui e eu procurei agora por esses dias a farmácia pague menos e disse olha, eu não consigo entender a lógica de vocês. Porque vocês saem daqui a vitamina C em pó vai aí para Estados Unidos por exemplo ou qualquer outro local depois vem para cá como redoxon ou coisa parecida e vem vendendo as farmácias que a farmácia pagamento tem 1.600 então eu chamei a farmácia para poder cooperarmos porque os produtos dele feito vitamina C e mel pode ser utilizado aqui. Hoje mesmo eu recebi aqui na Federação da Agricultura o prefeito de Russas um camarada que é apicultor e ele me disse o seguinte que só na merenda escolar dá para colocar em Rússia 60 toneladas de mel esse é um bom exemplo que o governo pode cooperar inclusive colocando na sua merenda escolar que o mel é um alimento riquíssimo que às vezes aqui no Ceará por desconhecimento nós usamos isso como remédio na verdade é um bom alimento e poderá operar inclusive na merenda escolar essa é uma boa ação que a gente podia fazer inclusive junto Marcos porque eu acho que o mel tem que estar na mesa do Cearense principalmente das crianças e na merenda escolar a água indústria ela é fundamental ela é necessária e aí o seu fortalecimento com a inteligência a partir inclusive do governo estrategicamente trazendo boa água indústria e não é só essa tem outras a do atum é um bom exemplo nós somos o maior exportador de atum do Brasil a partir de uma empresa chamada Robson que está aqui e é fantástico dos espanhóis e que precisam incentivar cada vez mais no passado já fomos um grande exportador de lagosta somos ainda poderemos ser muito mais lagosta e castanha e caju que já chegamos a exportar 200 milhões de dólares a previsão desse ano é 70 milhões de dólares a água indústria ela é fundamental provoca o crescimento e ela alavanca a cadeia produtiva inteira Perfeito e para a gente encerrar aqui a rodada de perguntas eu gostaria que vocês fizessem para a gente as projeções que vocês falassem sobre as projeções para a agroindústria alimentar cearense a curto e longo prazo ou seja nesse período de 2023 e nos próximos anos eu acho que nessa questão das projeções eu acho que isso é uma questão importante de pensar de fato a partir da integração a gente primeiro se apropriar daquilo que existe eu acho que tem muita coisa com grandes resultados que estão postos mas ao mesmo tempo como que a gente pensa o fortalecimento cada vez mais do setor eu acho que as entidades públicas privadas enfim a sociedade como toda de fato precisa ter isso no seu planejamento no seu diálogo para que de fato a gente possa integrar e juntos buscar realmente a condição de fortalecimento de todas essas atividades né e assim pensando a partir daquilo do chão que a gente pisa pensando a partir daquilo que a gente desenvolve acho que tem alguns elementos que para nós eles são muito importantes nessa construção né pensando para frente né um elemento central que a gente já trouxe aqui né que é a questão da mecanização eu acho que para que a gente tenha também o campo visto como espaço de oportunidades é necessário que a gente possa diminuir o fardo do trabalho braçal e que desde a pequena agricultura desde a agricultura familiar a gente tem investimento de fato em implementos em equipamentos em maquinário que possam dar esse suporte né que possam ser subsídio também na ampliação da produtividade da qualidade da nossa produção dos nossos serviços eu acho que essa é uma questão que está posta e que a gente de fato precisa construir esses cenários para que a gente possa garantir isso principalmente porque tem um elemento também importante quando a gente pensa o desenvolvimento do campo que é a sucessão rural é um debate que a gente tem feito que a juventude não quer o campo a juventude quer ir para a cidade mas a gente sabe que existem muitas experiências que quando o campo é visto como um espaço de oportunidades né de serviços inclusive que tem políticas qualificadas a juventude quer sim o campo né a juventude quer o campo e faz do campo também esse espaço de gerar sustentabilidade de gerar dignidade eu acho que essa é uma questão é importante a gente pensar para frente nessas projeções né eu acho que um outro dois elementos que estão muito próximos é essa questão das mudanças climáticas que nós não temos como fugir as pesquisas apontam que elas estão aí e elas vão ter impacto cada vez mais principalmente pensando na produção do campo e aí a gente olhar para o recorte do semiário que é onde nós estamos isso tende a se intensificar cada vez mais então pensar processos produtivos precisa também ter esse alinhamento com essa perspectiva das mudanças climáticas e como a gente constrói cada vez mais resiliência né a partir das nossas experiências a partir das tecnologias a partir de todo esse incremento que é necessário para pensar a questão do campo um terceiro elemento para a gente é muito importante é a questão da transição energética hoje é um debate muito forte que permeia aí não somente a perspectiva da agropecuária da agroindustrialização mas toda e qualquer atividade produtiva né tem esse debate sobre a transição energética ou seja como que a gente trabalha no campo cada vez mais com energias mais baratas porque a gente sabe que a energia é um custo muito grande para a produção para o beneficiamento enfim para todas as etapas da produção então como que a gente pensa energias mais baratas e também energias renováveis que dialogam também com essa perspectiva da mudança climática também com as questões ambientais que estão muito fortes também atualmente né uma outra perspectiva muito forte eu acho que é a questão da integração das políticas da cooperação em todas as fases produtivas sabe desde pensar o insumo até após comercialização eu acho que isso também são elementos que eles sem dúvida poderão conferir cada vez mais potencialidades e oportunidades também para pensar a agropecuária aqui no estado do Ceará então assim é como que o estado cumpre o seu papel no diálogo com a produção mas também na relação com o setor privado com o mercado nessa perspectiva de fato também da geração de trabalho da geração de renda da sustentabilidade dessas atividades e também das famílias do produtor de quem está de fato no campo então assim eu acredito que são alguns elementos que nos dão algumas luzes para pensar a ação articulada a ação integrada nessa ideia de fortalecimento do campo das atividades da agropecuária então assim eu acho que leitura da realidade aprender com as experiências que a gente tem que são muitas com bons resultados a partir daí fazer uma intervenção qualificada nessa conexão dos setores para que de fato a gente consiga ampliar cada vez mais as oportunidades e as possibilidades né de segurança e soberania alimentar e nutricional de geração de trabalho e renda e também dignidade né dignidade para as pessoas que vivem no campo que trabalham na agricultura na agropecuária e que estão dispostas sem dúvida a continuar a dar sua contribuição para o desenvolvimento da sociedade e a gente precisa entender que o campo não é um espaço isolado né porque historicamente a gente construiu muito um campo distante da cidade mas são dois espaços que estão umbilicalmente integrados e nós precisamos cada vez mais fazer essa integração na perspectiva de entender que cada um tem o seu espaço cada um tem a sua contribuição mas juntos a gente vai avançar muito mais então algumas luzes aí para esse debate eu acho que tem algumas somente duas grandes oportunidades e a gente tem dois viés aqui para o Lucha 2022 e 2023 primeiro a gente acha que o governo tem que ter uma prioridade nas ações do desenvolvimento do agronegócio de modo geral então o Brasil hoje quase 50% de suas exportações são do agronegócio essa onda passou aqui no Nordeste principalmente no Ceará e nós não surfamos na contenda então é preciso que a gente utilize melhor as ações públicas né para que a gente possa desenvolver um novo agronegócio estou falando nisso inserido o agronegócio então só para você ter ideia a renúncia fiscal da indústria no estado do Ceará é de 1 bilhão e 200 bilhões de reais houve uma renúncia fiscal para um programa chamado FDI Fundo de Desenvolvimento Industrial e para o agronegócio não existe isso até porque por muitas vezes o agronegócio não é tão oneroso de importos como é a indústria mas deveria ter um plano de desenvolvimento do agronegócio eu compreendo isso o governo precisa ter um foco do agronegócio precisa focar diminuir essa pobreza no campo precisa fazer isso como negócio eu imagino isso diante disso aqui aqui na Federação da Agricultura nós pensamos em oportunidades né a partir do mercado consumidor eu acho que o melhor atrativo com a agroindústria são negócios e aqui nós temos oportunidades no estado do Ceará se partir no pressuposto aqui do mercado consumidor de Fortaleza tem 3 milhões de pessoas e do Ceará que são 9 milhões e 200 milhões de pessoas é um mercado potencial e eu sempre aonde eu vou que tenta atrair empresas principalmente de laticínio aqui do Ceará é a minha conversa essa hoje por exemplo Minas Gerais exporta ou vende do seu limite produtos lácteos mas aqui no Ceará nós ainda importamos então as oportunidades identificadas em conjunto com o governo que nós podemos trazer novas agronegócio aos 19,1% que é o agronegócio desse ano bem planejado nós temos tudo para crescer só para levar um número para você ao ano de 2022 a agricultura salvou o Ceará no PIB no déficit do PIB que teve 7,7 isso basicamente e graças a Deus também tem a ver com o inverno que foi generoso no estado do Ceará ao ano de 2022 mas nós achamos que e vamos dar essa contribuição junto com o governo eu na cabeça e no olho do governador Elmano que a gente pode cooperar junto trazer mais água indústria para que pequenos produtores possam produzir e ter a certeza que vai vender principalmente a água indústria que beneficie e tem aqui principalmente agora no mercado consumidor de Fortaleza de Fortaleza Ceará de modo geral aí a gente aqui na federação criamos um estamos tendo agora um escritório chamado WBR a partir da CNA e já já contratamos a pessoa ela está trabalhando aqui porque a exportação ela não deve ser e não vai ser fruto de grandes empresas ela precisa ser oportunidade para pequenos negócios e eu vou dar um exemplo aqui muito claramente cachaças é um produto que pode ser exportado aqui tranquilamente e não pode ser 10 container 15 container pode ser uma caixa hoje em dia se você pegar esses aplicativos essas Amazon da vida você compra hoje eu recebi tamarino eu fui na Alemanha conheci tamarino doce que não tem aqui no Ceará e pedi da Thailand e chegou hoje com 200 gramas de tamarino porque não um pequeno produtor do Ceará fazer uma exportação do produto adequado para a Europa esse é o futuro da agroindústria que nós podemos ter pequenas grandes agroindústrias e nós estamos cooperando aqui no Ceará o nosso objetivo é atender a 50 agroindústrias nesse programa chamado AgroBR a gente quer incentivar porque a CNA tem escritórios em 3 países do mundo se eu não me engano a memória aqui é Xangai Dubai e Singapura e ela precisa fazer outros escritórios o governo o governo federal tem 27 adidos comerciais no Ministério da Agricultura adidos comerciais agrícolas e nós precisamos utilizar essa estrutura vendeu o Ceará vendeu o produto cearense vendeu o produto do agronegócio eu particularmente estou muito otimista para o futuro e eu acho que nós junto Federação da Agricultura produtores rurais e governo temos que cooperar para melhorar o agronegócio seja ele que também for e agora para a gente encerrar vamos às considerações finais dos nossos convidados começando pelo Marco Jacinto e finalizando com a Milka Ok Kérlian eu quero inicialmente em nome da Secretaria do Desenvolvimento Agrário nosso secretário titular da parte Moisés Braz agradecer tá aos cenários ao trem pela oportunidade de poder fazer um pouco esse esse debate que é tão importante tão necessário para que a gente possa de fato gerar mais visibilidade aquilo que a gente tem desenvolvido também mas sobretudo eu acho que juntar as visões e a gente avançar de forma coletiva eu acho que o Trends é de fato esse espaço muito importante e a gente fica muito feliz pelo convite pela oportunidade e dizer que nós estamos à disposição também para em outros momentos voltar conversar sobre outros temas mas acima de tudo pensar de fato essa integração então a gente fica muito feliz agradece a você a Milka também então prazer a Milka e esperamos que a gente possa ter outros momentos também de dialogar e estar mais juntos pensando esse processo de desenvolvimento do campo da agricultura familiar da agropecuária do agropecuário do estado do Ceará grande abraço muito obrigado eu agradeço que ela agradeço o Marcos mas eu fico aqui surpreso aqui com estou falando do Marcos do Marcos André mas eu fico aqui surpreso com o Marcos Jacinto que não conhecia acho que sinceramente aqui vai um elogio pra você que as distâncias ideológicas do passado não venham mais pra cá porque nós aqui não temos isso mas queremos realmente ajudar o produtor rural e o seu sentimento é a sua cabeça que seja assim o produtor rural tem que ganhar o dinheiro uma boa vida no campo a água inútil tem que contribuir pra isso e eu fico aqui saio daqui muito feliz mas que como entrei que acho que a SDA com esse pensamento pode colaborar nós como cearense temos uma coisa em comum tanto eu como a Trente como a Kelly como o Marcos como o Marcos foi assim uma coisa em comum queremos imagino o bem do Ceará e nesse momento nós temos que cooperar então mais importante do que qualquer processo ideológico o que quer que seja nós temos que cooperar pra melhorar o Ceará é aqui que nós vivemos é aqui que nasceu estamos criando os nossos filhos é aqui que nós temos que cooperar pra crescer e nós temos que diminuir a pobreza desse estado esse é o maior desafio da Federação da Cultura que tem 62 sindicatos e nós temos esse compromisso diminuir a pobreza desse estado e uma forma de fazer isso é levar a renda pro produtor rural e a água indústria faz parte dessa renda obrigado você Kélio obrigado Martins e agora chegamos ao final de mais uns cenários agradeço aqui a participação dos nossos convidados do Marcos Jacinto do Amilka e também da sua audiência se você gostou curta, compartilhe deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal pra não perder nenhum conteúdo da Trends e não se esqueça próxima quinta tem mais até lá tchau tchau Fortaleza está trabalhando no plano diretor ninguém melhor do que você pra decidir junto com a Prefeitura o que o seu bairro mais precisa com o plano diretor a gente vai planejar o uso do espaço público de Fortaleza para os próximos anos visite a plataforma virtual e faça suas propostas a participação de toda a cidade na revisão do plano diretor é fundamental pra construirmos a Fortaleza que queremos Prefeitura de Fortaleza a gente faz mais Inscreva-se no nosso canal ative o sininho e fique por dentro dos melhores dos melhores conteúdos e aí e aí e aí Vamos lá.